Nós sempre dissemos desde a primeira hora que este grupo quer o melhor para o futebol português e as assimetrias que existem no futebol português e que para o futebol europeu e para outros campeonatos europeus ainda são muito maiores, é preciso todos em conjunto trabalhar para que essas assimetrias sejam mais diluídas. Como é que tem a ausência do Futebol Clube do Partido Sporting, Ana, de não responderem afirmativamente a este convite? Eu não tenho que comentar quem cá esteve nem quem não esteve. O que é importante é a essência deste grupo, aquilo que quer para o futebol, os problemas que existem neste momento e os que podem ainda existir ainda muito mais no futuro. E é isso que nós temos que travar. E para travar temos que trabalhar todos os clubes, o máximo que se puderem juntar, juntamente com as estruturas do futebol. Foi como para este grupo ter estado presente o Benfica, foi para vocês também um sinal? Já disse, o importante não foi quem esteve presente ou quem faltou. O importante foi aquilo que foi discutido entre os clubes que estiveram presentes, aquilo que nós queremos discutir, aquilo que nós queremos que seja alterado e que foi informado ao seu Presidente da Liga, que certamente vai ser também serem informadas outras entidades que regem o futebol português e é aqui todos os clubes, todos unidos, que só assim é que podemos dar a volta e ser por cima.